Aí rapaziadinha do canal, tamo nós aí rapaziadinha, só na safra Vou fazer mais vídeo pra vocês, meu telefone tava com problema no conector de carga Não tava carregando, tinha uns lugar bom pra fazer vídeo pra vocês aí, mas não consegui, não tinha carga na bateria E na estrada com o Mercedes, ruim da gente poder fazer vídeo porque o bichinho é queixo duro Aí o cara tem que agarrar com as duas mãos no volante pra tá manobrando pra lá e pra cá Aí fica difícil pro cara fazer, segurar o celular e fazer vídeo No fietão, volante maciozinho, molinho O cara consegue administrar agora, no Mercedes ali a boca é escura Aí a gente fica com os braços grossos, ó o bichinho encostado ali, ó Joguei uma água nele, tava com a sujeira velha já do 10 anos encostado Joguei uma água, tirei o mais grosso, já ficou até mais bonita Estamos aqui nos fundão aqui do Cedro, aqui ó Daqui perto da reserva, dentro da reserva indígena, aqui ó Vou ver se eu consegui, vou ver se eu consigo filmar na estrada Eu não trouxe o suporte pra me prender, eu tenho que ter uma mão suportiva prendendo o caminhão lá Lá não tem nada, sabe que é nada pesado? Vou mostrar pra vocês lá dentro, lá Não tem, não tem... Malemar tá os bancos Foi trocada essa gabina, foi apanhada nova Perigo passar atrás desse negócio aqui Foi apanhada essa gabina, foi pintada essa gabina, foi colocada Foi meu irmão com meu pai que colocaram Aí depois que colocou, praticamente nem trabalhou Vai ver? Ó Tem nada aqui, ó, tá vendo? Cheio de buraco aí, entra no vento aí, ó Isso aqui você pega no salzão quente, você... Você vê o trem ferver Ó Não tem cama, não tem nada, não tem tapete, ó A gabina zerada, reformadinha Mas não foi porra do forro de porta, não foi porra nada, o volante tão grande Porque, ó, não tem forro do teto, não tem nada Nem ter clima, não tem, então ventilador A gente tem nada, aqui o peito é seco Aí, vou ter que colocar um suporte Nem o carregador do celular, não tem? Vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz aqui pra carregar o celular Ó, quando vocês não tiverem, vocês fazem isso aqui, ó Tá vendo, ó Vamos fazer um vídeo só pra mostrar isso aqui depois Eu peguei esse aqui Aí eu peguei uma porquinha assim, ó Apertei Põe uma borracha em volta, tá vendo, ó Aí eu encaixo aqui, ó Ó, encaixo aqui e a borracha isola pro positivo não pegar no... Não pegar no negativo, tá vendo, ó Ó Aí a borracha isola em volta Aí você põe o fio positivo aqui E o negativo você amarra aqui, ó E enfia o carregador dentro Até que o carregador meu tá estragado, quer ver, ó Vou mostrar pra vocês, é certinho o tamanho Ó Aí você enfia aqui dentro E ele encosta a cabeça no fundo lá, ó E faz o... Que eu não tinha Eu não tinha o suportinho pra põe no painel, sabe O carregador, vim sem nada Lá no caminhão eu tenho guardado lá Eu tinha guardado dentro do caminhão Mas não lembrei de pegar Não lembrei de pegar nada No outro caminhão Aí tem que põe ali Põe no painel O lugar pra carregar Era lá naquela tampa No meio, que buraquinho no meio da tampa Tá vendo, ó Era lá, ó Aí quando mexer e tirar Não põe nada Aí eu quero ver se eu trago esse aí pra colocar Se eu trago um suporte pra pendurar o celular Aí vai ficar show de bola O negócio é fazer um jeito bacana na estrada pra vocês Não sei se vocês vão conseguir Tentar alguma coisa, mas Tentar, nós tenta Tentar, nós tentamos Tentar, nós tentamos Tentar, nós tentamos Tentar, nós tentamos Tentar, nós tentamos